Em primeiro lugar, assim, no início a gente assustou um pouco, porque numa área digital que a gente está convivendo, mas está sendo maravilhoso, porque eles estão aprendendo assim da base e ao mesmo tempo eu percebo que não é só a questão da máquina, de como tirar foto, é questão de valores mesmo que estão sendo passados para esses alunos. Tchau, tchau. Música 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 Música